Gente, eu cheguei aqui no mercado, a fila pra entrar, tá dando a volta no mercado, a fila. E agora, acho que eu vou comprar um grão de bico, vou procurar um cacau 100%, que aqui é mais barato, e não tem em outros lugares. Vou mostrar pra vocês aqui os preços de algumas coisas. O grão de bico aqui eu comprava de R$3,15, agora aumentou R$1,00, tá R$4,10. Acho que o cacau que eu costumo comprar é esse, tá? Eu comprava ele bem mais barato antes, mas acho que não aumentou muito não. Uma olhada agora no preço das frutas pra ver como é que tá. A banana da Nica tá de R$3,58, a manga fome tá de R$2,78. A vagem tá R$9,00 o quilo, tá muito cara. O brócolis tá R$16,90 o quilo, uns R$6,00 uma unidade dessa. Aqui é a pitaya, né, que é sempre caríssima. Aqui tá R$10,00 o quilo. Mentão amarelo, R$16,00 o quilo. Pepino japonês, R$7,89 o quilo. Morango, tá bem caro. Aqui a uva verde tá de R$198,00. A roxa R$7,00 o quilo. Peira portuguesa R$8,98 o quilo. Gente, olha o preço do kiwi, que caro. Essa maçã, então, R$9,69. Muito caro. Nossa, gente, eu amo maçã verde, mas esse preço não dá, tá? E a maçã normal, que tá R$5,29. Maracujá R$5,70. O abacate tá de R$3,79. Barana maçã R$4,00. O abacaxi tá de R$3,79. Tem o melão rei, que tá de R$7,00 o quilo. Tem o melão pele, que tá R$2,50. Tem o melão amarelo, que tá de R$2,35. Tem a ameixirica também, que eu adoro, mas tá muito caro, muito. Ameixa, então, se fala. Limão siciliano também, tá muito caro. Laranje portada, R$10,91. Tem o couve, que não tá tão bonito. De R$1,38. Os alfaces até que tão bonitinhos. São os preços. A laranja tá R$2,79. Aqui o que eu comprei? Comprei duas abobrinhas. R$4,54. Comprei cinco pacotes de grão de bico. Comprei esse brócolis. R$4,90. Comprei esse cacau, que eu mostrei o preço pra vocês. A gente, a compra deu R$50,00, na verdade. Ela errou aqui no preço do brócolis, que o brócolis tá de R$4,00 e pouco. E aqui tem sete, mas ela me deu a diferença, então, aqui o valor da compra inteira. Então, gente, eu saí do mercado agora, tô indo pra casa, em outra cidade, supermercado. E eu queria fazer esse vídeo só com uma reflexãozinha rápida, tá? Eu observando o carrinho das pessoas, longe de mim tá querer cuidar da vida de ninguém, porque cada um sabe de si. Mas eu não via uma fruta, uma verdura, um legume, uma leguminosa. Só via industrializados, miojo, refrigerante, biscoito recheado, proteína animal, bebida alcoólica. E a gente tá no meio de uma pandemia, como vocês sabem, né? E as pessoas, eu vejo que elas estão preocupadas só com a limpeza externa. É álcool em gel e proteção máscara, barreira física. Então, esquecendo do mais importante, que é o interior. Que é manter um organismo alcalino. Porque a gente sabe que os vírus, vírus, bactérias, fungos, só se proliferam em ambientes ácidos. Então, o que deixa um ambiente ácido? É justamente esse tipo de alimentação que as pessoas levam. E elas não se dão conta, só se preocupam com álcool em gel e máscara e alimentação, nada. Ao contrário, elas estão usando os hábitos piores, sedentarismo também. E eu queria fazer essa reflexão com vocês. Será que o ser humano, ele tá realmente se cuidando? Ele tá realmente se prevenindo? Ou tá só mascarando com álcool em gel e máscara? Né? É só uma reflexãozinha rápida, tá? Se você gostou do vídeo, curte. E me conta aqui nos comentários, tá? Como você tá se prevenindo? Qual os preços também das coisas aí no supermercado, onde vocês moram, tá? E é isso. Beijo.